O secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, esteve esta quarta-feira a visitar o Comércio de Braga no âmbito do programa Governo Mais Próximo. O que pudemos hoje testemunhar foi um comércio e turismo com muita vida. Diria que o comércio e turismo está a fervilhar em Braga. Verificámos lojas com história, visitámos lojas com história, com autenticidade, mas também com modernidade e contemporaneidade. E por isso eu diria que o comércio de Braga é um bom exemplo daquilo que é o comércio do país, porque combina história, combina modernidade e que é visitada por milhares de turistas de todo o mundo. E por isso tem sido uma experiência muito gratificante testemunhar aquilo que é bom que se faz em termos de hotelaria, de turismo, de restauração e de comércio, que é um comércio muito forte e muito emblemático do nosso país. Sendo professor da Universidade Católica, conheci-me até que já tinha aqui da cidade? Já conhecia bem, relativamente bem, a cidade. É uma cidade boa para viver, é uma cidade boa para estudar e é uma cidade boa também para visitar. Hoje visito-me outras funções e testemunho aquilo que são bons exemplos de comércio aqui no Conselho de Braga. E por isso apenas dizer também que de facto Braga é uma boa cidade para estudar, porque tem a Universidade do Minho, tem a Universidade Católica Portuguesa e por isso é também uma cidade de jovens e de juventude e com muita vitalidade e sede de saudar. Vamos durante a tarde no município de Braga assinar nove protocolos com nove municípios do Distrito de Braga e desse modo fica completo o Distrito de Braga na formação mais próxima na área do turismo. O que vamos ter é um programa que se chama Programa de Formação Mais Próxima no Turismo, é um programa que visa a formação mais próxima das pessoas, mais próxima dos territórios e mais próxima das empresas locais. Porque o que nos permite é, através das escolas de hotelaria e turismo do Turismo Portugal, realizar formação nos próprios conselhos do Distrito de Braga. E essa formação tem duas grandes dimensões. Por um lado, a formação na área do território, do planeamento, do marketing territorial, mais diria para autarquias e para agentes de desenvolvimento. Por outro lado, temos depois uma formação mais virada para as empresas e hoje é dado um passo muito importante para reforçar a qualificação dos recursos humanos na área do turismo no Distrito de Braga, porque hoje completa-se a adesão de todos os municípios do Distrito de Braga para a formação em turismo, através do turismo de Portugal. Este encontro e esta proximidade é importante a que nível aqui para a cidade? É importante eles saírem de Lisboa. Normalmente fala-se muito só em Lisboa, no Porto e Braga é um exemplo para o país. E é importante que eles venham cá ver com os próprios olhos o que é que nós sabemos fazer. Que possam vir também de Lisboa a ver que nós realmente estamos a ficar um passo à frente no comércio. Temos lojas com muita vitalidade, temos lojas com história que ainda perduram no tempo. Estamos a trabalhar para que elas também possam ter uma sucessão na sua gestão e possam continuar como lojas com história. Temos também muitos exemplos de comércio com modernidade e com autenticidade, que essa é a palavra-chave do comércio aqui de Braga. Conseguimos atrair muitos turistas, muitos locais também, que é importante, mas sem dúvida que as pessoas vão sair daqui do governo hoje de Braga com uma imagem de Braga muito positiva. E aí